O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires neste dia. Sempre todas as matérias que nós fazemos são matérias especiais e matérias também informativas. Hoje nós estamos com o escritor Valdeque Luiz, que estará falando um pouquinho sobre a vida dele. E claro, não podemos deixar passar um pouco sobre o avô dele, né? A nossa matéria não é tão longa, mas acho que vai dar para ele dar umas rápidas pinceladas sobre o avô e sobre ele também. Bem, eu vou para o comercial e eu volto já já então com Valdeque Luiz falando um pouquinho sobre livros, poesias e o avô dele, que acho que foi uma inspiração maravilhosa na vida dele. Volto já! Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial Vamos conversar então com o escritor, o Valdeque Luiz, é um nome bem diferente E ele já chegou com um livro aqui para mim Ele vai falar um pouquinho sobre este livro maravilhoso E que eu fico muito honrada quando eu recebo esses presentes maravilhosos Que eu sempre falo, como é bom a gente saber de tudo um pouquinho, né? Então, vamos lá cumprimentar então o meu entrevistado de hoje Tudo bem, Valdeque? Tudo bem, Tamires Primeiro eu quero agradecer a oportunidade e a presença de estar aqui no teu programa Para mim é uma honra, fico muito agradecido e ao seu público também Mas é muito gostoso a gente poder também trazer pessoas para falar sobre literatura E nem todos gostam de ler E esse livro que ele trouxe para mim hoje, eu sempre falo que o meu livro número 1 de cabeceira é a Bíblia E depois tem outros livros E você me trouxe esse livro, fala um pouquinho dele para mim, por favor, Valdeque Sim, esse livro que eu trouxe na verdade é a autoria da minha irmã Ele chama Contrapontos E é uma biografia autorizada do Augusto Liques, que foi o ex-guitarrista dos Engenheiros do Havaí Que é a banda do Rio Grande do Sul Aham, muito bom Mas, muito obrigada Por nada E manda um beijo, um abraço aí, então, para a sua irmã Que é a Silvia Remasso Que é um livro muito bacana Deve ter mais ou menos umas 310 páginas, 315 páginas Mas de uma leitura, assim, muito boa pelo jeito, né? Ótimo, obrigada, que Deus abençoe Vamos começar o nosso bate-papo falando do seu avô Depois a gente vai entrar no seu assunto Porque eu acho que você teve uma inspiração Sim Para fazer o que você faz hoje Que você também direcionou aí a sua vida para a escrita Sim Bom, meu avô Gordurinha É o nome artístico dele, Gordurinha E Gordurinha justamente porque ele era muito magro Ah, é? E ele herdou esse apelido Porque ele tinha problema de asma E ele começou a trabalhar no circo E o dono do circo chamava Joval Rios E um dia meu avô estava em uma crise de asma E ele estava sem camiseta E quando o dono do circo viu ele no chão Passando mal, falou Nossa, mas você é muito magro Aí Gordurinha Porque ele se apresentava como Valdeque O meu nome é Valdeque Luiz e o do meu avô é Valdeque Arthur Aí ele que deu esse nome artístico para o meu avô Que ficou gordurinha Mas é justamente porque ele era muito magro Mas o seu avô trabalhou em muitos outros lugares também E que como nós conversamos antes Infelizmente muitos artistas Depois que falecem Eles caem no esquecimento Sim Infelizmente no Brasil Nós temos excelentes talentos que estão esquecidos Estão no ostracismo Devido ao tempo Falta de divulgação também Até de repente falta de interesse Meu avô começou a trabalhar no circo Como eu disse Aí depois ele foi para a rádio Começou a trabalhar na Rádio da Bahia Em Salvador Depois ele migrou para Recife Aí em Recife a fama dele começou a se expandir pelo país Só que em Recife praticamente ele foi expulso Porque ele fazia um personagem que era um político gago Aí coincidência ou não Existia um político gago Na cidade E esse político pediu a cabeça dele para o dono da emissora E o dono da emissora acabou mandando Inclusive tem até uma reportagem no Rio de Janeiro Falando sobre isso No jornal E aí a extinta TV Tupi o convidou para ir para Para o Rio de Janeiro E ele foi e permaneceu Fez a carreira dele lá E daí? Ele apareceu em programas importantes? Sim, ele trabalhou com muita gente importante Chico Anísio Ele trabalhou com Odete Amaral, a cantora Ele trabalhou com Luiz Gonzaga Ele tinha um programa próprio Chamava Varandão da Casa Grande Que tinham vários artistas Inclusive o... Esqueci o nome dele agora, me perdoa Carlos Alberto de Nóbrega E o Manuel de Nóbrega Ele era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega Ele era o diretor do programa Nossa, que bacana Quanta coisa bonita que ficou para trás E que muitas pessoas não lembram Então, você se inspirou no seu avô? Sim Eu na verdade, até a minha infância Eu não tinha noção nenhuma de que eu tinha um avô que era artista E eu me lembro, muito nítido Assim que uma vez minha mãe me chamou para a sala E ela colocou um vinil E ela me apresentou uma música Chama Súplica Cearense Inclusive essa música foi gravada por mais de 20 artistas brasileiros Fagner, Luiz Gonzaga Zé Ramalho Muita gente importante da música Gilberto Gil E ela apresentou essa música e falou Essa música é do teu avô Mas eu não tive noção assim do que era E ela gravou uma fita cassete e me deu E essa música era a última E tem uma parte do trecho da música que é muito linda Porque é uma poesia essa música E eu ficava tentando entender aquilo E eu não conseguia mensurar Eu como criança, eu tinha uns 10 anos de idade Aquela voz maravilhosa, aquele violão E eu pensava, eu quero fazer isso um dia Mas infelizmente eu não irei desse lado artístico dele Para compor, para tocar Mas eu acabei escrevendo E você foi também, preso de caminho Começou a escrever seus livros E por que você foi optando por poesias? É uma história, assim, não triste Mas é uma história interessante Porque eu tenho um primo Que morava em Paulo Alfonso, na Bahia E jovem, eu acho que ele tinha 19, 20 anos E eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos na época E a família recebeu a notícia que ele tinha falecido E isso me chamou muita atenção E eu não sabia como externar esse sentimento E minha mãe tinha uma máquina de didatilografar E uns papéis Aí eu coloquei aquele papel E escrevi tudo o que eu estava sentindo Quando eu terminei de escrever Eu senti um alívio tão grande De ver aquilo no papel Você relatou o que estava sentindo Você colocou tudo no papel Eu achei tão bonito aquilo E eu pensei Eu quero isso para a minha vida É isso Eu nasci para fazer isso E eu tinha 11, 12 anos E eu É isso que eu quero para mim Aí de lá para cá eu não parei Quantos livros já escrevi? Eu tenho 26 livros no total E um deles é a biografia do meu avô Que eu fiz durante a pandemia E eu escrevi ele praticamente em 3, 4 dias Sim Tinha bastante tempo Tinha bastante tempo Estava em casa E aí esse livro é interessante Porque ele foi feito tudo através de recortes de jornais Então é uma biografia diferente das demais biografias Porque a pessoa não está presente mais Então tudo que eu peguei foi dos recortes de jornais De revistas da época Achei mais de 2 mil artigos escritos Nossa Sobre gordurinha Deu para fazer muitas coisas Muitas coisas Ficou muito interessante Você fez algum documentário? Sim É porque meu avô completou o ano passado 100 anos de partida dele Então a TV Bahia me convidou Para fazer um documentário com direção da TV Bahia Ele não foi lançado ainda Mas é para ser lançado este ano Aí a TV de Recife lançou pela Universidade de Recife Foi lançado tanto pelo YouTube Quanto na TV de Recife Que tem também disponível Aí algumas entrevistas em rádio também Na rádio de Recife E também na rádio de Brasília Que foi realizado Então a qualquer momento pode sair? Esse sim É para sair este ano Inclusive é muito interessante focar Porque ele foi realizado através da lei Rouanet Que a gente sabe que existe na sociedade Muita crítica sobre a lei Rouanet E na verdade é uma lei muito importante Que ajuda muitos artistas Ajuda Principalmente aqueles artistas que Como livros, por exemplo Livros, por exemplo, não se vende muito Sim Pode vender muitos DVDs musicais Mas menos livros Menos livros Então sabendo que ler é importante É cultura E nós deveríamos ler no mínimo uns dois livros por mês Por mês, exatamente Então passa batido isso, infelizmente Agora, as suas poesias Elas são bem mescladas Ou você segue um ritmo das poesias? Você é uma pessoa romântica? Faz muitas poesias para o amor? Não? Ou você parte mais para as suas poesias Para o lado cômico, triste? Como que é? É uma excelente pergunta Na verdade eu passo por todas as vertentes Dos sentimentos humanos E eu tenho poesias que falam de amor Eu tenho poesias que falam sobre política Sobre questões sociais Tenho poesias que falam sobre humor também Faz parte Faz parte Mas eu deixo muito claro assim Eu costumo dizer que as minhas poesias são cruas Por que elas são cruas? Porque do jeito que ela sai, ela fica Eu não costumo ficar mexendo, remexendo E tentando trabalhar nela Refazer ela Refazer Então do jeito que ela sai, ela fica Eu costumo até dizer que de repente Até alguns erros de português vão encontrar É justamente essa a intenção Para manter a essência da poesia Que bacana Muito bom Eu vou para o comercial E eu volto já já com o Valdeque Luiz Ele que é escritor Ele que veio falar das suas poesias Volto já já Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões São 26? São 26 26 livros Nas poesias Bem variadas Bem gostosas Ele mandou umas para mim Então vocês estarão acompanhando aí Claro, nas imagens Tudo que ele mandou E vamos saber Onde encontrar os livros do Valdeque De que forma encontrar Será que encontramos nas livrarias? Será que encontramos na internet? Onde? Tudo isso nós vamos ficar sabendo E será que o Valdeque Luiz Ele escritor Ele vive da venda dos livros Da sua obra de arte? Eu sempre falo que às vezes A gente Muitas pessoas não conseguem Viver da sua obra de arte Faz bem para tantas pessoas Mas Às vezes a minoria também Valdeque Onde vai encontrar os seus livros? Tamiriz Eu costumo dizer Brincar Eu falo que encontra Nas melhores livrarias E nas piores livrarias do mundo No Ceibus Também vai ter Os meus livros A maior parte Realmente está na internet Está no e-commerce E isso para mim Na verdade é bom E para a editora também Porque A pessoa que se interessar Pelo livro Ela entra no site Ela faz o pedido Se ela quiser uma unidade A editora vai mandar uma unidade Então ele está disponível No clube dos autores Está disponível também No site Ajebook E naqueles aplicativos Do celular de compra De baixar aplicativo Também consegue se encontrar Em PDF Ótimo É uma forma também Do escritor ter menos despesas? Sim Porque a despesa é grande Né Valdeque? A gente sabe disso É A despesa para se preparar um livro É muito alta Inclusive o livro Além das poesias Eu faço toda a estrutura do livro Todas as capas Eu que fiz Toda a diagramação do livro Eu que faço Tive que aprender a fazer Porque realmente o custo é alto Então se você não tem O apoio de uma editora O autor que é independente Como eu Tem que fazer assim Isso é verdade Já que a gente está falando do livro Onde que as pessoas Irão encontrar o seu livro Vamos falar Você sobrevive Da venda de seus livros? Eu tenho uma renda Muito pequena Não daria para sobreviver dele Eu tenho o meu trabalho Né Eu tenho um trabalho fixo Então a minha renda Vem do meu trabalho Você trabalha onde? Eu trabalho na Itaipu Binacional Aqui na Usina Hydroelétrica De Foz do Iguaçu Que é a empresa que me acolheu Foz do Iguaçu me acolheu É uma grande empresa É uma excelente empresa Inclusive a Itaipu Binacional Ela tem um coral E o coral Quando eles completaram 10 anos Eles gravaram uma música Do meu avô Chama Chicletes com Banana Que é muito conhecida Na voz do Jackson do Pandeiro E do Gilberto Gil E eu não sabia Quando eu entrei na Itaipu Eu estava indo trabalhar E um colega que trabalha no coral Ele falou Esse nome para mim Não é estranho Valdeque Aí eu comentei com ele Eu falei Porque o meu avô Chamava Valdeque Mas o nome artístico dele É Gordurinha Ele disse Não, eu sou do coral E nós já gravamos essa música Nos 10 anos de coral da Itaipu E é fácil a gente encontrar E pôr aí no programa? Eu acho que sim Consegue? Você tem? Eu Esse CD O único CD que eu tinha Eu dei de presente Para uma pessoa Mas tem disponível sim Na internet tem Ah, não temos que dar um jeito Não temos que dar um jeito Tem que dar um jeito Para vocês ouvirem o programa Tem que trazer o coral Também Trazer o coral da Itaipu Para cantar essa música Pois é Bem interessante isso Mas se a gente conseguir encontrar A gente ouve hoje Se não a gente ouve Numa outra oportunidade Agora vamos voltar Na venda do livro Porque Você vende então A sua obra de arte Pela internet Sim Vamos explicar para as pessoas De que forma que elas vão fazer Para encontrar A sua obra de arte E de que forma que ela paga É Muito interessante Você que ficou interessado Nos meus livros Pode acessar o site Ejibu Que é o do Clube dos Autores E você faz um pequeno cadastro Que é muito rápido Tem menos de um minuto E faz o pedido Coloca o teu endereço Pode ser feito pelo cartão de crédito Ou via Pix também E é direto com a editora Não é nada direto comigo É uma editora só? É Então São duas editoras Tem o Clube dos Autores E tem a do Agbook Só que existem outras editoras também Que o livro fica disponível Mas é através dessas duas editoras Que bom Então você já sabe o procedimento Agora Você trabalha Dia todo Você só não trabalha Sábado e domingo Isso É isso Que horas que você gosta de escrever Que você está mais inspirado? À noite? Também De madrugada Eu estou com a mente fresca A mente está vazia Silêncio Silêncio Às vezes eu acordo E O meu processo É interessante Que é muito natural Ele vem E eu escrevo E a poesia sai em um em dois minutos É muito rápido Você lembra alguma de cabeça Assim para falar para a gente? Nossa São tantas Na verdade Eu já tenho mais de mil poemas escritos Mas tem um poema Que eu gosto muito E que na verdade Foi inspirado Numa música Do Oswaldo Montenegro Que se chama A Lista A música se chama A Lista E a minha poesia Ela fala mais ou menos assim Da onde foram os tempos Que passaram Qual o nome da sua professora Que te ensinou Aquela professora jovem Sonhadora Onde estão os teus amigos Que você não se comunica mais Onde foi parar A nossa inocência De infância E ela segue essa linha É bem erigida Eu acho linda E eu acho muito atual E tem uma outra Que eu gosto muito Que é muito atual também Que ela chama Ouro Negro Perdão Diamante Negro Que fala sobre É um tema muito atual Que é sobre o racismo E que aí eu falo Viva zumbi Viva as pessoas Inclusive Ela é muito forte Eu acho ela muito forte Quando eu terminei de escrever ela Eu chorei Eu me dei conta De como a sociedade Precisa tratar desses assuntos Porque a poesia Tem que ser uma coisa leve Mas eu costumo dizer Que o artista Eu não me considero um artista Eu só me considero Uma pessoa que escreve Mas eu acho que o artista Que está na mídia Ele tem a função De mostrar para a sociedade O que ela não consegue enxergar Eu acho que essa é a função Principal do artista É verdade E o racismo Ultimamente Está bem aflorado Isso Exatamente As pessoas Estão muito intolerantes Com as outras Inclusive O meu último livro Eu foquei muito Nesse assunto Das pessoas Terem uma postura Mais resiliente Com a próxima De aceitarem as pessoas Como elas são Independente do que seja Independente do assunto Mas aceitarem o próximo Como ele é Eu acho assim Que depois do covid As pessoas ficaram Menos tolerantes Elas estão mais Tipo assim Como nós falamos Estupim curto Exatamente Então elas estão Menos tolerantes As coisas Têm que ser Tudo rapidinho Não tem o que repetir Não falo que não Não tem-se repetição Então as coisas Têm que acontecer De uma forma Muito rápida Senão Começa a gerar Desentendimentos Então eu acho Que é uma das coisas Que as pessoas Têm que rever Aconteceu Um fato Aconteceu Atingiu o mundo Mas eu acho Que as pessoas Têm que se conter mais Para que as coisas Possam fluir De uma forma especial Então não é porque Você passou pelo covid Ou não passei Que A poesia Fala muito sobre amor A maioria dos poetas Falam muito sobre amor Eu acho que O que nós precisamos Como seres humanos O papel nosso Na sociedade É entregar amor Um exemplo Está no trânsito Fechou um carro Desculpa Foi sem querer Tá bom Vai embora Não precisa parar E descer do carro E ninguém brigar com ninguém E palavrões E palavrões E ofensas Não, é amor Eu acho que se tiver amor Todas as demais coisas Serão supridas Tudo será resolvido É Porque onde há amor Há entendimento Porque quantas vezes Nós já vimos Brigas de trânsito Que acabaram e mortam Exatamente E pra que isso? Por que não? Peça desculpa Perdão Eu não vi Estava errado Perdão Eu errei Eu errei Você tem razão Mas não Ir na linha Daquela pessoa ofendida Isso Porque daí A situação vai Pra um lado Assim bem desagradável mesmo É E às vezes Dentro do carro Não está só ele Mas sim os familiares todos Exatamente Colocando a família toda em risco Então é bom pensar Um pouquinho mais no amor E menos agressividade Com o amor Nós vamos muito mais longe Ah Se o amor operasse Né? É Seria tudo diferente Seria bem diferente mesmo Algo mais que você gostaria de falar a respeito da sua vida Até mesmo do seu avô Da repercussão das tuas vendas A repercussão de tudo que o seu avô fez Fique à vontade Também dizer Eu quero agradecer o teu convite Eu estou muito feliz de estar aqui Você tem uma energia muito positiva Muito bom Vocês que estão em casa Não tem noção do que é estar sentado ao lado dessa mulher Obrigada E vamos ler gente A leitura Além de ser uma cultura Ela traz vida Ela traz mais felicidade Ela traz paz Traz conhecimento Vamos ler Cultura Vamos valorizar a cultura brasileira Eu vou para o comercial E volto já já com vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções para você estar decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa Até a mesa posta Opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial Nós temos mais matéria super importante para vocês Aqui Acompanhe Hoje nós estamos na clínica da doutora Elane Costa Smania Ela é dentista E hoje vamos falar sobre a harmonização orofacial E como ela é formada Será que tem um momento certo Para a gente começar a mexer no nosso rosto Rosto ou corpo Ou coisa parecida Bom, eu estou na frente De uma tremenda De uma profissional Eu Procurei a dedo Como nós falamos Esta profissional E hoje nós vamos falar então Sobre a harmonização Tudo bem contigo doutora? Tudo ótimo Graças a Deus Pra você te conhecer Prazer é todo meu Gente, estou muito feliz Estou aqui com ela E também do trabalho que ela faz Um trabalho maravilhoso E muitas situações Muitos procedimentos que ela faz É bem diferenciado de muitas outras clínicas também Eu Se eu procurei ela Eu tenho um tipo de estar aqui Eu fico muito feliz E desonjeada Muito obrigada Doutora Você por ser dentista Então a bixotomia É isso, né? Isso, bixectomia Bixectomia É Ela faz parte Da harmonização facial É essencial Ou não quer dizer? Ela faz parte da harmonização orofacial Mas não é pra todo mundo que tem indicação O que seria a bixectomia? É a gente afinar e emagrecer a bochecha de um paciente Tem construção, né? Tem rosto Eu já fiz bixectomia, tá? Eu tinha um rosto muito arredondado Era algo que me incomodava muito Então não importava o meu percentual de gordura Não importava o quanto que eu chegava no meu mínimo de peso Que a gente fala Meu rosto era redondo E isso me incomodava Então a bixectomia E a gente faz uma análise facial Então isso é muito importante Não é pra todo mundo que tem indicação Mas feito uma análise facial E entendendo Vamos falar bem assim Se essa região que a gente chama de bigoníaca Ela é mais larga do que a bisigomática O paciente tem indicação Que aqui fica mais arredondado Se ele tá na mesma altura ou menor Já de cara Eu sei que ele não tem indicação E eu jamais faria uma bixectomia O que que é? Tirar uma gordurinha que a gente tem na bochecha Afina Dá esse efeito do blush no nosso rosto Agora, esse procedimento Esse processo é agressivo ou não? É cirúrgico e é definitivo Ah, é definitivo? Definitivo Que bom, né? Porém, olha só as novidades Eu quero afinar esse rosto Eu quero emagrecer esse rosto Com algo mais suave Menos agressivo eu consigo Eu posso utilizar o Ultraformer Que é uma tecnologia Que ele compacta uma gordura do meu rosto Ele vai dar uma afinada Sem ser uma cirurgia Eu posso trabalhar com ácidos hialurônicos Em pontos estratégicos Como colocar um pouco mais aqui no zigomático Um pouco mais na mandíbula Vai dar um efeito de bixectomia Emagrecer a nossa face E vai dar o contorno Vai dar o contorno E agora, por último A última novidade que eu tenho aqui Que é o lançamento mundial Que eu trouxe diretamente do Inca de Paris O Endolifting Ele emagrece a face Que é uma fibra com laser de diodo Que eu vou no rosto Nas gordurinhas aonde eu quero E posso Ela emulsifica Ele dá uma derretidinha Não é remover toda a gordura Como uma bixectomia Mas eu consigo emagrecer Nós precisamos de um pouquinho de gordura Precisamos Aí a pergunta até já vou Aumentando Porque falo assim Mas doutora Elayne Se eu fizer bixectomia Eu vou envelhecer? Vai despencar o meu rosto? Essa é uma pergunta Eu acho que deve ser o contrário, né? Bem, pelo contrário Exatamente Porque se é uma gordura Que está me pesando Colocando pra baixo Tipo doguinho? É Ela é um pouquinho acima Dessa gordurinha Mas ela pesa Aí eu faço com que envelheça mais Desde que bem indicada A bixectomia Ela é excelente O que é contraindicado O paciente que já tem rosto magro Aí eu vou emagrecer muito mais Aí eu vou dar o aspecto De um rosto envelhecido Então essas são as situações Então a bixectomia faz parte De uma harmonização orofacial Mas ela não é indicada Pra todo mundo A bixectomia em si Mas o efeito de bixectomia Eu posso trabalhar com Ultraformer, Endolift Ou até mesmo técnicas Com ácido hialurônico Pra dar esse efeito Mais afinado no rosto É incrível Tiramos bixectomia Vamos pro preenchimento facial Perfeito Né? Teu rostinho magrinho Emagreceu Ficou Às vezes Dodói Emagreceu muito Daí ficou Com aquela Aquela expressão Triste Daí tem como Você preencher Né? Fazer o preenchimento facial E dar vida pra esse rosto Deixar ele maiorzinho Com certeza É Esse é o grande relato Dos meus pacientes Chegam aqui no consultório E falam assim Meu rosto tá derretido Emagrecer muito É Porque parece que o rosto despenca E é exatamente isso É colocar o volume Em pontos ideais Dessa face Em pontos estratégicos Em pontos estratégicos Pra reestruturar E deixar com um semblante Mais saudável Com ar Eu falo assim Parece que de descansado Esse que é o efeito Que nós conseguimos fazer Em pontos estratégicos Utilizando o ácido hialurônico É claro que isso acontece Gente Pra gente Com todo mundo Porque nós vamos envelhecendo Né? Então Do rosto envelhecer Não só o rosto Mas o corpo todo Eu falo E amém Que a gente pode envelhecer Né? Exatamente Estamos envelhecendo Mas a gente pode envelhecer Melhorando, né? Sempre dando um lapizinho Toxina botulínica Perfeito A partir de que momento Nós devemos aplicar E por que aplicar E assim por diante Que é o famoso botox O famoso botox O botox A toxina botulínica Eu falo pra nós usarmos Desde muito cedo Por quê? Porque nós trabalhamos Com a nossa musculatura Da testa Região dos olhos E toda da face Mas o principal É essa região aqui Que a gente fala, né? Testa e região de olhos Se a gente é muito expressivo A gente começa A marcar as rugas Quebra a pele Quebra a pele E ela se torna definitiva E marca muito mais cedo Então se eu começo Uma aplicação de toxina Um pouco antes, digamos Com 18, 20 anos Eu vou evitar Com aquelas ruguinhas Aqueles pés de galinha Aquela marcação aqui Na glabela Aquela marcação na testa Fique muito forte Muito cedo E às vezes O paciente demorou tanto Para fazer a aplicação De toxina botulina Que o botox Não vai resolver mais Porque já teve a quebra Da nossa pele Que eu falo E é verdade Na harmonização facial Doutora O lábio Tem que ser também Feito Feito para fazer Aquela boca bonita Ou não precisa? Às vezes tem pessoas Que tem uma boca Tão bonita, né? Não necessariamente Você precisa fazer a boca Até porque Existe ainda Muito receio De fazer a boca A harmonização facial Pode se colocar Preenchimento no lábio? Claro que pode Todo mundo precisa? Não E todo mundo quer? Também não Então eu posso harmonizar Uma face Que a gente fala Na lateral Queixo, tudo Sem mexer na boca Vai muito do desejo Do paciente E sim Eu vou expor Numa análise facial Se ele precisa projetar Se está muito Envelhecida Essa boca Fazer uma hidratação Porque um lábio Mais esticado Me dá jovialidade Mas isso não quer dizer Que eu preciso fazer Aquele bocão exagerado Como a gente vê Às vezes Que é esse o receio Então ter uma naturalidade Nesse preenchimento Vai deixar esse rosto Muito harmônico Mas não Não precisa fazer Em todo mundo O que você acha Doutora A toxina botulínica Ser aplicada Na região da boca? Não gosto Também não? Não gosto Desculpa Não gosto Porque assim Os efeitos Colaterais O que é? A sensação Que o paciente tem Ele não gosta Ele sente muito travado Em casos extremos Quando um paciente tem A gente chama de sorriso gengival Eu falo até Além de 4 milímetros Isso daí também Tudo tem uma análise Tudo tem uma análise De proporcionalidade Uma análise facial Se ele sorrir E aparece mais que 4 milímetros Eu ainda tenho um truque Eu vou contar aqui Meu truque Para vocês Mas tem que contar Olha só Eu não vou mostrar meu ouro Eu faço Anestesia Eu anestesio o meu paciente Anestesia de dentista Eu sou dentista Eu faço anestesia de dentista Na boca Ele vai ficar com o lábio travado Travou Você já fez alguma vez? Já Aí eu falo para ele ir para casa Se olhar no espelho Conversar com os familiares E ver se ele se sente bem Muito bom Se ele falou Elane Isso resolveu a minha vida É exatamente isso Que eu quero Ficar com a boca assim Vem que eu faço botó Se ele falar Meu Deus Que coisa horrível Nem pensar Ótimo A anestesia vai durar 2 horas só Vai passar o efeito da anestesia Eu não vou fazer toxina botulínica Porque você sabe Que ela tem um tempo de duração Senão esse paciente vai ficar 3, 4 meses Com aquela sensação De boca travada Então eu faço esse teste Cantei meu ouro Já dá para você ter uma ideia Mais ou menos Como que será a sua boca Com a toxina botulínica Eu não gosto Porque o teu sorriso não é o mesmo Para você conversar Não é a mesma coisa Eu já vi dermatologistas Que aplicou nela E eu acho que fica travado Que não fica legal Já vi empresárias amigas minhas também Fica um pouco artificial Fica Eu falo assim Mas por que você aplicou? Ah, porque Começa a ficar O código de barra Daí não tem mais como O que organizar Então é melhor prevenir Aí que tem Quando nós temos esse código de barra E nós queremos melhorar O que eu posso fazer? Trabalhar com outros produtos Como o Fios O Endolift Tem outros procedimentos O próprio Skin Buster Para melhorar essas ruguinhas Ao redor da nossa boca Sem utilizar a toxina Então eu tiro Largo mão da toxina E vou para outros procedimentos Mais seguros Tão eficaz quanto E com resultado mais satisfatório Então Eu acho que para tudo Tem um jeitinho Bem especial Perfeito O que você acha Do Piritifenol? O Piritifenol Gente, uma vez Até me sugeriram Talvez até mesmo Por minha idade Eu não sou mais uma jovenzinha Mas Eu acho Que é tão agressivo De que forma Que você vê O Piritifenol? Eu acho Extremamente agressivo E arriscado Arriscado? Arriscado Por quê? Porque eu vou deixar Essa tua pele sensível Aberta E aí Como que você vai cuidar De contaminação Pós-procedimento? Porque não é só Um resguardo de casa Você tem que cuidar De tudo Do ambiente que você está Para não ter contaminação É muito mais agressivo Hoje nós temos procedimentos Menos agressivos Muito eficazes Como lasers Que a gente fala Um lave-en Ou até mesmo Peelings mais fraco Existe agora Os peelings De fenol light Que eles falam Mas ainda é um pouco Agressivo Corre um risco De hiperpigmentação Uma região com muito sol Mormaço Então não é uma região Favorável Para nós fazermos Esse tipo de peeling Eu não uso E eu não gosto Doutora Bioestimulador De colágeno Tem várias formas Tem só uma forma E de que forma Que é feito? Vamos lá Bioestimulador de colágeno Eu amo E eu falo Que tem indicação É algo que eu É extremamente necessário Para a nossa pele Extremamente necessário Nós perdemos Produção de colágeno Muito cedo A partir dos 30 anos Começa a cair A nossa produção de colágeno Aí nossa pele Começa a ficar fina Flácida Mais enrugada Nosso rosto Começa a despincar Então os bioestimuladores De colágeno Vieram para o que? Para dar essa manutenção Na minha pele Aumentar a produção E dar mais firmeza Então se aumentei A produção de colágeno O que ele vai fazer? Vai deixar essa pele Mais firme Consequentemente Eu vou ter um efeito Lifting natural Ela endureceu Minha pele Olha que bonito E dá esse efeito lifting Então se nós Perdemos colágeno A partir dos 30 anos Eu falo que a partir Dos 30 anos Eu já indico fazer Os bioestimuladores E tem vários Nós temos procedimentos Que são injetáveis Que são os bioestimuladores injetáveis Como Radiesse Sculptra E Lancer Harmonicar E tem também Procedimentos que são Indutores também Como o Ultraformer Como o próprio Endolifting São máquinas Tecnologias Que induzem a produção De colágeno Esse é o método Mais o novinho Mesmo Novo 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 Tem o Ultraformer MPT também Que é o novo O Ultraformer É um avanço Do Ultraformer Tradicional 3 Então nós temos Um melhorado Que é o MPT Que lançaram esse ano E junto tem o Endolift Que é a inovação Do momento Agora toda essa inovação Todo esse processo Maravilhoso Que você faz Vamos imaginar Que a Tamiris faça Eu tenho que me afastar Do trabalho Como que é feito É evasivo Não é evasivo Fala um pouquinho A respeito Perfeito Por isso que quando eu converso Com meu paciente Eu faço a consulta Eu tenho que entender Como é a vida dele O que ele almeja E o que ele pode Porque assim Exemplo você Trabalha com a sua imagem Talvez você não tenha Essa possibilidade De ficar afastada Uma semana Ficar com hematomas Ficar inchada Porque você trabalha Com essa imagem Eu vou trabalhar Então com tecnologias Que não causam isso Que não vai causar Inchaço Não vai causar edema Por que? O Endolift Por exemplo Ele vai precisar Que você tenha um cuidado Ele vai inchar A região da pálpebra Vai ficar hematoma Já a outra forma não O Lavien Que é pra pele Também não Vida que segue Você sai do consultório E quando não tiver desconecido Já tá ali agindo E você não precisa Desse resguardo Então eu posso trabalhar Conforme a necessidade De cada paciente O que ele pode No seu estilo de vida O que ele está preparado Ser invasivo Ou não Também Tem pacientes Que tem agonia Que querem fazer Melhorar a pele Mas não suportam Que eu coloque Uma agulha No rosto deles Vamos pra tecnologias Aí eu posso Potencializar Eu posso associar Eu preciso E meu paciente Tá super de acordo Vamos fazer Os bioestimadores injetáveis Então é isso Eu vou escolher Junto com o meu paciente Várias maneiras Várias técnicas Várias técnicas E o que há de melhor Eu não preciso engessar Não tenho um protocolo padrão Eu vou analisando Vou conhecendo você O que você Gostaria de fazer E a gente vai ajustar Num plano de tratamento Um protocolo Exclusivo pra você E eu falo também Isso que o psicológico Do meu paciente Tem que estar preparado É muito importante Não só cuidar da fase Que é muito fácil Eu venho aqui E engetar Mas eu tenho que preparar O meu paciente Psicologicamente pra isso Porque se eu não avisei ele Que ele vai ficar Enchado Que ele vai ficar Com hematoma O que era pra ser Algo muito agradável Gostoso Tipo, às vezes A realização de um sonho Se torna Um transtorno pra ele Um pesadelo Você tá vendo que eu tenho Que eu tenho que cuidar Do psicológico Preparar ele pra isso Então é muito interessante É muito interessante Mas você falou Uma verdade Doutora É o profissional Preparar a pessoa Para fazer Certas aplicações Você quer fazer algo E eu falei assim A pessoa tem que estar preparada Olha só o cuidado que eu tenho E todos os familiares Porque às vezes Eu falo pra você Também diz Ó, você vai ficar Desse jeito Eu brinco assim Desconfigurada Nem tudo, né? Mas assim Eu brinco que até assusto um pouco Porque você não fica hoje Eu falo Nossa, só esse de inchadinho Tava esperando mais Mas quem está ao nosso redor Tem muito receio Você vai mexer no teu rosto Olha só Você tá inchada Meu Deus E você sabe que vai sair Que daqui a três dias Vai estar normal Mas a outra pessoa Que convive com você não Familiares Então eu cuido muito disso E às vezes Quando vem junto Eu explico pro esposo Eu explico pra outra pessoa Olha, ela vai ficar assim Então não precisa se preocupar Vai ficar feita Mas depois Vai ficar lindo depois Mas essa preparação Porque pra não causar Um desconforto, né? Em casa Ou até mesmo pra pessoa Ela está preparada Mas ficam lá Mas será que esse negócio Vai desinchar? Aí ela fica apavorada E não pode curtir isso, né? Porque tem que curtir Você tá se dando luxo Você tá se presenteando Eu falo Que harmonizar é isso É assim Cuidar de você Se presentear E se ver melhor Na sua melhor versão Então tem que ser tudo Tem que fluir perfeitamente Do começo ao fim Agora esse novo processo Que você tem aqui na clínica Eu não sabia dessa novidade Mas a durabilidade De todo esse procedimento O endolifting funciona assim Então ele é um laser Com fibra Onde a gente vai colocar Um laser de diodo Dentro da pele Ele vai lá na camadinha De gordura Isso é na agulha Isso, é Mais ou menos assim Na agulha Nós chamamos de minimamente invasivo Porque eu penetrei na pele Não é por cima E ele vai fazer o que? Uma grande retração na sua pele Deixando essa pele mais firme Mais dura E ela também emulsifica Então você perguntou Quanto tempo dura? O que você ganhou de colágeno Você não perde mais O que você perdeu de gordurinha Que a gente tirou Ela não vai voltar A não ser que Você tenha um sobrepeso Acima do que você estava Naquele momento E a gente vai continuar envelhecendo Então eu não vou zerar Um processo de envelhecimento Mas o que você ganhou de colágeno Que a estrutura do teu rosto ficou Ela vai manter Então o resultado Ele é duradouro Então você ganhou colágeno Esticou Vai continuar daquele jeito Porém daqui um ano Dois anos Você continua envelhecendo Então vai sentir flacidez novamente Exatamente Então uma malutenção E não necessariamente Eu precisaria fazer o endolift novamente Eu posso fazer outros tipos de procedimentos Para manter essa face bem A partir de que idade pode fazer isso? O endolifting? Depende Eu preciso ter um grau de flacidez Se eu colocar assim A partir de 20, 30, 40 Vamos entender de pele Porque existe muito fator genético Tem pacientes Principalmente pessoas mais claras Tem a pele mais fina Pessoas que são expostas mais ao sol Vai ter mais rugas Do que quem trabalha sem sol Então se uma paciente Às vezes de 25 anos 30 anos Tem esses fatores Que não são tão favoráveis Ela vai precisar iniciar antes O tratamento com endolift Com bioestimuladores Do que talvez uma paciente De 35, 40 anos Que está com uma estrutura boa de pele Então Teve flacidez Sentiu que está enrugando Sentiu que o rostinho Deu uma caída Passou por um processo De emagrecimento Muito O rosto vai Vai ficar flácido Vai cair Desperta tudo Aí já nós já podemos Começa pelo rosto Exatamente Aí nós já podemos Começar com o procedimento Então Sem uma idade fixa Helene Chegou o final do nosso bate-papo Adorei te conhecer Uma tremenda de uma profissional Gostei muito Muito obrigada Se vocês também gostaram O endereço dela está aí No rodapé do vídeo Fica em Santa Terezinha de Itaipu Então Muito obrigada Fiquei lisonjeada E aguardo vocês Quer ficar bonita? É por aqui Que Deus te abençoe Amém você também Obrigada Se você gostou Você Deixa um recadinho lá no Youtube Curta o nosso trabalho Dá um joinha Se ficou em dúvida Deixa lá sua pergunta Que eu volto aqui No consultório da doutora Helene A doutora Helene Irá responder para vocês E vai tirando as suas dúvidas Ok? Perfeito Tudo de bom para ti Obrigada Felicidades Uma linda mulher Aí ó É um espelho para a gente Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicrede Traga a sua poupança Para o Sicrede E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha Porque hoje eu vou fazer um bolo Que você nunca comeu igual É sério Bolo de laranja com pouca Isso mesmo Ah, e sem glúteos e sem lactose Uma delícia e um bolo saudável Fique aí Sabe por quê? Porque a nossa culinária está começando Olá pessoal A partir deste momento Eu vou apresentar para vocês Os ingredientes Que vai para o nosso bolo De laranja com pouca Ok? Aqui nós temos 3 ovos inteiros Eu já dei uma batidinha Ok? Nós estaremos utilizando Meia xícara tipo chá De óleo Uma laranja cortada em pedacinhos Para facilitar na hora de você levar para o seu liquidificador Mas não esqueça de tirar as sementes Uma pocã sem casca e sem sementes Uma xícara e meia de açúcar Pode usar o açúcar que você quiser Demerara O comum O refinado Eu estou usando o cristal Uma xícara de farinha de arroz Tipo chá Uma xícara de amido de milho A mesma xícara que você começa a usar na receita do comecinho Você vai até o fim Uma colher tipo sopa De fermento em pó Bom Nós vamos começar colocando O que é líquido O que é o líquido aqui? Ovos Vamos colocar O óleo Vamos colocar A laranja que também solta um caldinho A pocã A receita Essa aqui é uma receita de família Viu? É A minha mãe coloca duas xícaras É Tipo chá Que é a que você toma Né? O seu chá Ela coloca duas xícaras e meia de açúcar Eu estou colocando Uma xícara E um terço Então fique à vontade Para você colocar a quantidade que você quiser Gosta de um bolo bem docinho Coloca mais Ó Agora Já batemos esses ingredientes aqui Que são os durinhos, né? Vou colocar o açúcar E vamos bater mais um pouquinho Agora nós vamos fazer o seguinte Eu poderia tentar até bater aqui Mas eu acho melhor Não forçar o nosso Nosso líquido Eu vou colocar aqui um paninho Para não ficar fazendo barulho E nós vamos transferir E nós vamos transferir essa mistura Para cá Ok? Sempre procura tirar bem Não deixar metade Do teus ingredientes no líquido Ou Ou no bolo Alguma coisa assim Porque senão Tua receita não vai dar certo Então como nós trabalhamos com medidas Então a gente vai cuidar bastante Deixa eu pegar um Um foi da cor que eu gosto Meus amarelinhos E de poá ainda Gosto muito Então aqui nós vamos colocar A nossa farinha de arroz Você pode fazer essa receita É... Só com trigo, viu? Coloca duas xícaras de trigo daí Ok? Eu que estou querendo aqui fazer O mais fit possível, né? O mais saudável no caso Então você pode fazer isso Cheirinho de laranja Então perfuminho Aqui nós vamos colocar Nosso amido Então Devagarinho Vai fazendo assim Para não virar aquela nuvem de amido, né? É um bolo fácil Bem rapidinho de fazer E gostoso Já vou aproveitar Já vou pôr o meu fermento Uma colher, tá? Tipo sopa Ele fica todo pintadinho De verdinho Porque eu utilizei uma laranja Com a casca verdinha Ok? Então Eu vou experimentar Ver se onde está azeidinho Porque a laranja era azeidinha Se você quiser mais docinho Coloca mais açúcar Eu vou deixar o meu assim Não gosto nada muito doce A minha mãe já gosta mais docinho Minha mãe Ana Que eu amo muito Deixa eu passar isso aqui pra cá E vamos utilizar a nossa forma Eu como sempre Eu gosto muito de untar a minha forma Com óleo E farinha de milho Aqui vocês observaram Que não vai leite E que não vai trigo Gente Vai curtindo aí a nossa página, né? Vai curtindo a nossa receita Compartilhe com os amigos Porque esse bolo aqui, olha É maravilhoso Pra um cafezinho da tarde Até mesmo O café da manhã Com a família Ele é delicioso Curta o nosso trabalho No Youtube Vocês vão encontrar Muitas receitas Eu acho que até então Nós estamos com 2.500 vídeos De entrevistas E também culinárias Entre lá Curte o nosso trabalho Dê um joinha, né? E inscreva-se Porque na hora da receita Vocês vão receber A notificação Tá bom? Então agora forno O forno já está ligado Mais ou menos uns 15 minutos A 180 graus Vai uns 30 minutinhos Depende de forno para forno, ok? E agora eu levo E mostro assado pra vocês Aqui está então Nossa culinária Prontinha Deliciosa Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Eu vou pegar um Gente, se vocês soubessem O perfume que está esse bolo Porque ele está quentinho Então ele está assim, ó A fumacinha Do cheirinho de laranja Com a poca Eu só vou pegar um pedacinho aqui Tá? Desculpa assim pegar na mão Mas É mais saudável Comer assim Eu acho Bom demais Bom demais Pessoal Comece a curtir Dê o seu joinha Mande para os amigos Porque vale a pena Quando você vê um bolo assim Quentinho Cheiroso Cheirando laranja Cheirando polcã Eu lembro, sabe de que? A roda de amigas E o belo de um café Eu adoro café Sou bem cafezeira Então Vamos compartilhando E divirtam-se com a culinária Das amigas No dia de hoje Que é o bolo de laranja Com polcã Sem glúte Sem lactose 100% Sem glúte Sem lactose Pode fazer Se você é intolerante Prato cheio Literalmente Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Obrigada por tudo Vocês acompanharam Mais uma matéria Do programa da Tamires Sempre procurando Trazer informações Beijos e abraços E até uma próxima Oportunidade Tchau, tchau